R$ 830 mil. Esse é o valor que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, se comprometeu em repassar via emenda parlamentar para obras de readequação do espaço para atendimento clínico no setor pós-cirúrgico do Hospital de Câncer. A ampliação e a readequação do espaço é uma exigência fundamental para o tratamento humanizado da clínica médica, proporcionando espaço adequado, inclusive para o setor de isolamento. O projeto também prevê a ampliação de 20 para 24 leitos. Nós estamos aqui comprometendo com ele que vamos ajudar a construir uma nova clínica médica aqui. Ele já tem o espaço, por isso é de R$ 800 mil, nós vamos trabalhar para viabilizar esse recurso para que possa construir e ampliar esse atendimento que eles fazem aqui no Hospital do Câncer. No próximo ano eu já vou colocar isso como uma das emendas minhas para garantir essa obra aqui para eles. Enquanto isso, o presidente do Hospital de Câncer, o médico Laudemi Nogueira, trabalha com foco em outro projeto, ampliar o atendimento preventivo de câncer no interior de Mato Grosso. Ela tem o objetivo de fazer uma detecção precoce do câncer. O ano passado, para vocês terem uma ideia, nós fizemos 71 municípios, atendemos 26 mil pessoas. Esse ano nós queremos chegar a 85 municípios, já com a previsão de 31 mil atendimentos, quer dizer, 31 mil pessoas atendidas. Esse atendimento é feito sem nenhum ônus para o SUS, é 100% custeado pelas parcerias que o hospital tem através dos eventos que são feitos em prol do Hospital de Câncer. Lá no interior, nós fazemos o exame de mama, nós fazemos o CCO, urologia, buco, maxilo e pele. Somente em 2016, mais de 105 mil atendimentos foram realizados pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto